Hum, já faz muito tempo que as cantoras da MPB, do samba, do pagode e até mesmo do sertanejo escondiam suas relações. Pois é, confira 30 cantoras que são lésbicas ou bissexuais e que já namoram ou namoraram mulher. Bloco social, curte e comenta. Começando! Oi gente, vamos começar essa lista de hoje com a cantora Adriana Calcanhuto, uma das maiores da MPB. Ela já namorou várias mulheres, até foi casada, e muita gente se surpreendeu quando em 2022 ela estava namorando ninguém menos que Maite Proença. E aí, você shippou esse casal? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. Chegamos a outro casal, a cantora do Trembala. Ana Vilela viu sua música ser regravada por Padre Fábio de Belo, Luan Santana. Bom, se levaram sua música, ela não quer que leve seu amor. Elas já estão casadas. Ana Vilela e Amanda Garcia há cerca de 3 anos e continuam sempre postando muito amor nas redes sociais. Chegamos então à cantora Ana Carolina, uma das maiores da MPB com sua voz grave, marcante, garganta. Quem é de nós? Bom, ela já namorou Letícia Lima, já namorou uma cantora italiana e hoje está namorando uma produtora, Romana Baquer. Pois é, elas foram fotografadas juntas e o pessoal falou, a fila dela anda. Bom, quem a fila parou foi Angela Rorô. Um dos maiores nomes da música popular brasileira fez muito sucesso, principalmente nos anos 70 e 80. Pois é, Angela chegou a namorar a cantora Zizi Posse. Foi um namoro rápido lá na década de 1970. Hoje tem uma namorada a 50 anos mais jovem, Mayara Serra. Bruna Viola está aí na lista só porque muita gente perguntou na última vez que a gente fez essa lista. Bom, Bruna Viola tem namorada? Tem namorado? Não. Bruna faz questão de avisar que nem pensa em casar e não pensa em ter filhos. O tempo dela é inteiramente dedicado a boa música sertaneja. Já a nossa querida Fafi Siqueira é cantora, humorista, atriz, comediante. Faz de tudo um pouco. E nos anos 1970 e 80, quando ela fazia novela, muita gente não sabia da vida íntima da cantora. Os tempos mudaram e hoje, já há um tempo, ela namora Fernanda Lorenzoni. Elas estão juntas e muita gente está feliz. Fernanda Souza foi cantora do Tiquititas lá no SBT e fez muita novela na TV Globo e também foi apresentadora, é apresentadora de programa. O que muita gente não sabia é que a ex-Tiaguinho hoje namora uma mulher, a produtora Eduarda Porto. Muita gente diz que elas são muito felizes. Muita gente não sabia desse casal, até porque há 30 anos atrás elas namoravam bem quietinhas, a Gal Costa e a Lúcia Veríssimo. Quando Gal Costa faleceu, anos atrás, muita gente achava que ela era a viúva da Gal, mas o namoro delas acabou há muito tempo e elas eram grandes amigas. A Lúcia Veríssimo tem namorada. Joana, cantora da MPB, uma das mais famosas dos anos 80 e 90. Pois é, muitos foram os sucessos. Você sabe cantar alguma música da Joana? Me conta. Ela namora a cantora católica Karen Caldani, que é carioca, e elas já estão juntas há cerca de um ano e meio. Aqui tem também relacionamento que subiu no muro. Pois é, acabou. O casamento, ou quase casamento, da cantora sertaneja Lawana Prado e Verônica Schultz chegou ao fim em dezembro de 2023. Elas sempre pousavam em fotos muito bonitas nas redes sociais e eram muitas as declarações de amor. Mas infelizmente, o casal acabou. Lucy Alves. Pois é, Lucy botou a fila pra andar. Ela namorava uma produtora, agora tá namorando uma atriz, Indira Nascimento. Elas estão juntas aparentemente desde o final de 2023 e início de 2024. E muita gente não sabia. Lucy é atriz, é cantora, dançarina do Dança dos Famosos e qualquer coisa pode. Pois é, nem tudo pode no relacionamento de Ludmilla, que já namorou homens, hoje não mais, e Bruna Gonçalves, que era sua dançarina. Pois é, elas estão planejando aumentar a família. Já se casaram duas vezes e elas dizem que vem um pimpolho ou uma pipolinha por aí. Vamos torcer. Chegamos a outra sertaneja, Luisa Martins, que era da dupla Luisa e Maurílio. Fez muito sucesso, principalmente em 2021 e 2022. O que muita gente sabe e outros não sabem é que Luisa namora com a ex-BBB 2021, a Marcela. Elas estão juntas há cerca de três anos e muita gente acredita em casamento. Bom, casamento já é coisa certa entre Maria Bethânia e Gilda Midani. Pois é, elas estariam juntas, segundo Léo Dias, há cerca de seis anos. Maria nunca falou sobre sua vida particular. Ela que já namorou o cantor Fábio Júnior. Hoje, beija até a amada para todo mundo ver. Maria Gadu também fez a fila andar. Ela teve um relacionamento de cerca de seis anos e esse relacionamento chegou ao fim e hoje ela namora com a produtora Ana Paula Polly há cerca de dois anos e meio. Muita gente acredita que vem um casamento, uma coisa séria, uma coisa mais aconchegante como uma família e até filhos. Chegamos a outro casal que chegou ao fim, a nossa querida Marina Lima, uma das cantoras mais queridas do pop brasileiro nos anos 80 que até hoje está cantando muito. O namoro dela com Lindsay Xavier chegou ao fim em 2023. Sabia? Não sabia? Vamos que nossa lista anda e chegamos a cantora Martinalha, a filha do Martinho da Vila, que pegou muita gente de surpresa em 2022 quando ela começou a mostrar fotos ao lado da mulher, a Nana Lima. Pois é, as duas sempre posam juntas e são consideradas um dos casais de mulheres mais lindos do Brasil. É muito amor. Chegamos então a Patrícia Max, ela que foi do trem da alegria, fez muito sucesso nos anos 80 e que teria ensinado Xuxa Meneghel a cantar. Foi, não foi? Fato é que ela já foi casada com homem, tem filho e já está há cerca de nove anos com Renata Pedreira. Muita gente ainda se surpreende. Não sabia? Sabia? Não sabia? Chegamos a outra cantora sertaneja, a Paula Matos. Já gravou músicas com Luan Santana, Jorge Martins, Henrique Juliano, Marília Mendonça. Ela tinha um relacionamento, tem, de cerca de dez anos. Mas ela sempre escondeu da família, dos amigos, até que em 2022 e 23 ela resolveu expor para todo mundo a Maria Eduarda. Pepe e Neném, dupla que fez muito sucesso lá no início dos anos 2000. Elas são casadas, cada uma com sua esposa, claro, e tem filhos. E até hoje muita gente se surpreende em saber dessa notícia. Segue a gente no canal que tem um vídeo só sobre essa família. Vamos lá, nossa lista segue e chegamos a Roberta Miranda. Demorou mais de 40 anos de carreira para sair do armário. Roberta disse em entrevista recente que já namorou uma travessi. E que para ela pode ser que ela namore homens, mulheres. Tempos atrás teve confusão e isso. Uma fã tentou dizer que ela era lésbica e Roberta Miranda não teria gostado. Sandra de Sá, ou Sandra Sá, o que muita gente não sabe sobre essa que é uma das maiores cantoras brasileiras, é que ela é casada, registrada oficialmente com a também cantora Simone Malafaia. O casamento aconteceu em meados de 2017 e ela, que já foi casada com um homem, está feliz. Simone Bittencourt e Isis de Oliveira foram casadas por cerca de seis anos, lá naquela fase do rock Santeiro, quando Isis era uma das mulheres mais desejadas do Brasil e Simone estava talvez no auge da carreira e nunca saiu. Mas o casamento chegou ao fim e aparentemente hoje em dia elas nem se falam. Chegamos então a Whitney Houston e Robin Crawford. Pois é, o que muita gente não sabe é que a família de Whitney sempre escondeu esse relacionamento. Foi o primeiro da cantora e era com uma mulher. Por eles serem religiosos, preferiram acabar esse relacionamento e o público só ficou sabendo desse namoro recentemente. Você sabia? Bom, mais uma cantora sertaneja na lista, Yasmin Santos, a cópia da voz da Marília Mendonça. O que muita gente não sabe é que Yasmin já fez a fila andar com mulher. Hoje ela namora com a influenciadora Ana Sprott. Pois é, elas estão juntas há cerca de dois anos postando sempre amor. Zélia Dukan, Flavinha e Jô Soares têm algo em comum. O Jô foi casado com a Flavinha hoje. Ela que herdou toda a grana e todos os bens do Jô Soares. Está casada com a cantora da MPB, uma das mais lindas vozes do Brasil. Zélia e Flavinha. E aí, alguém dessa lista você já sabia ou não sabia? Ficou faltando alguém? Todo dia tem vídeo. Plato social. Tchau, tchau.